Vamos jogar no ar, vamos jogar no ar, vamos jogar no ar Uma excelente quarta-feira para você, seguidor do canal Nosso Futebol e também da Central do Timão Eu sou o Léo Rodrigues e diretamente aqui do Pacaembu, do sorteio do Paulistão 2025 Você está no Jornal da Central, com oferecimento KTO Fim do sorteio, o Corinthians ficará no grupo A da competição Juntamente com o Mirassol, a Inter de Limeira e também o Botafogo de Ribeirão Preto Lembrando que as equipes não se enfrentam entre si, então fica aquela disputa O Corinthians joga com integrantes de outro grupo e aí na pontuação final O primeiro e o segundo se classificam se enfrentando nas quartas de final Então fica a expectativa para o próximo ano e logo após o sorteio O presidente Augusto Melo, Fabinho Soldado e também Vinícius Cascone Passaram pelos microfones da Central do Timão, vamos acompanhar Você falou do Yuri Alberto ontem, em um evento lá na Neuquímica Arena Te preocupa muito o assédio, você acha que ele pode ser o principal alvo do mercado E talvez o principal objetivo em relação a segurar jogadores para essa janela Seja em relação ao Yuri Augusto? Eu fico feliz por duas situações A primeira é a dele, que voltou à sua normalidade É um excelente jogador, que eu sempre falei, ele tem nossas características É um jogador muito intenso Fico feliz por ele, porque a gente sabe que fases todos nós temos em qualquer setor E a gente não tinha dúvida que ele ia passar essa fase rapidinha E está mostrando isso E fico feliz também, porque é um grande ativo que nós temos Mas não recebemos proposta nenhuma E a nossa intenção não é vendê-lo A nossa intenção é manter esse grupo E se puder estruturar, vai ser muito melhor O que eu falei, a gente está focado nessa reta final Nós estamos focados em degrau em degrau Nosso grande desejo era sair desse incômodo que é a zona de rebaixamento Estamos saindo O nosso pensamento agora em cima do Cruzeiro E assim que acabar o Campeonato Brasileiro Aí sim nós vamos pensar no planejamento para 2025 O presidente O esporte da sorte para o próximo ano Poderia alugar um outro nome de peso? Porque muitos falam sobre as companheiros sociais Roger Guedes De assuntos e especulações Você pode antecipar para a gente sobre isso também Se no evento esporte da sorte pode investir em um outro Velo de nome para a próxima temporada? Não tem nada de Roger Guedes Isso é coisa que vem da mídia Não tem nada do Iuro Aberto Isso é coisa que vem da mídia A gente está muito focado nessa reta final E por que não o ano que vem A gente sentar não só com o esporte da sorte Mas com todos os patrocinadores E com a estrutura que nós estamos montando Equacionando o nosso déficit aí Para que a gente possa criar uma receita E estar no mercado para buscar peças importantes para o Corinthians Já começando agora na primeira semana de janeiro Indo até o 21 de dezembro O Corinthians foi pego de surpresa também? A gente tem que se adaptar Tempo ideal Não foi, né? Esse ano já Eu cheguei aqui no campeonato O campeonato paulista Já tinha iniciado E me lembro que naquele momento também Teve uma reclamação muito grande Em relação ao tempo que já tinha sido curto O que fazer? Se adaptar Ser criativos Mas é claro Buscar a melhor maneira A melhor forma De a gente ter uma equipe competitiva Juntar aí todo mundo A parte técnica A área da saúde Que é importantíssimo Para que a gente comece aí já Pensar Como vai ser Esse desafio de 2025 Nós já estávamos conversando sobre isso Já pilotei algumas reuniões Pensando nisso Mas confesso que O nosso foco A nossa mente ainda está muito Para esse 2024 Somar esses pontos Que nos tirem De fato Em relação ao Ao rebaixamento E Claro que Paralelamente a isso Mediante agora A exposição A abertura De todo o calendário Nossa equipe Já começa a pensar melhor Se planejar Para que o Corinthians Possa vir forte Para 2025 também Mas já há um início De planejamento Para 2025 Óbvio Que durante muitas semanas Vocês estavam muito preocupados Com a questão do rebaixamento Mas depois dessa sequência De vitórias O Corinthians obviamente Está numa situação Muito mais tranquila Mas como que anda Esse planejamento Para 2025 Fabinho Há já um início De conversa Ou vai muito depender Desses cinco jogos Porque o Corinthians Pode tanto se classificar Para a Copa Sul-Americana Como até Quem sabe Galgar uma vaga Na próxima Libertadores Eu te confesso Que Como eu falei Eu já pilotei Algumas reuniões Também te confesso Que com essa situação Nossa indefinida A gente trabalha Ainda muito mais Porque você não pode Simplesmente esperar Acabar uma competição Para pensar na outra E aí você precisa Pensar em vários cenários Então foi isso Que nós estamos fazendo Não tem como você Pensar somente No campeonato brasileiro E depois esquecer o resto É claro Que a nossa energia É maior É para somar Os pontos necessários Que nos tire Dessa situação Do campeonato brasileiro Mas a gente nunca Deixou de pensar nisso Eu já pilotei Várias reuniões Pensando em 2025 Pensando em todos Os cenários De campeonato Daquilo que poderíamos ter Até porque Isso é uma responsabilidade Minha E agora Com o calendário Totalmente aberto A gente tem agora A oportunidade De tomar as decisões Dentro daquilo que Vai ser em relação a 2025 Mas é claro Que esse 2024 Ainda a gente precisa Fazer o melhor Para que Esse 2024 Se transforme Em boas ações Para 2025 A gente termina A gente espera terminar Esse ano Com uma equipe Montada Com jogadores Mais adaptados A cidade O clube E certamente A perspectiva Que 2025 A gente consiga Fazer um ano Muito mais equilibrado Mas é claro Como eu tenho falado 2024 é muito presente Ainda Então a gente está Muito focado Para esse jogo De quarta-feira É um jogo Super importante Para as nossas pretensões Muitas vezes Há um contrato O contrato está pré-estabelecido Quais são as cláusulas Para a aquisição Do atleta Do jeito como do atleta O que a gente já fez opção Já exerceu Agora só falta Discutir as questões Contratuais Nós estamos dentro do prazo E nos próximos dias Isso vai estar resolvido Você acha que teve Uma questão política Casconi O Flamengo tem eleição Aí pela frente Você acha que isso pesou Muito para Talvez essa dor de cabeça Que gerou a situação do Hugo Acho que Todos os componentes Que aconteceram No último período A disputa Coríntese Flamengo O processo de trabalho Lá também Pode ser um elemento Perturbador Mas nós acreditamos O profissionalismo No Flamengo E nesse momento Agora passado tudo isso Nós vamos resolver Essa questão Em relação ao Hugo O que ele tem passado Para vocês Porque pelo menos Publicamente O desejo dele É permanecer É impressionante O quanto ele se intrusou Rápido com o clube Mas em relação a vocês Como tem sido Esse comportamento do Hugo Acho que a gente Tinha uma sinergia Muito grande Entre o Hugo E o Corinthians E a torcida Abraçou ele E ele também Abraçou a torcida Um atleta Que contribuiu muito Para o crescimento Do clube Nesse período Conturbado Então é claro Que tudo parece Caminhar para um final Feliz É isso aí família Daqui do Pacaembu Foi isso Lembrando que o Corinthians Só entra em campo Na próxima semana Diante a equipe Do Cruzeiro Na Neoquímica Arena Mas ó Antes disso Tem as brabas Na próxima sexta-feira As brabas Enfrenta a equipe Do Palmeiras Pelo primeiro jogo Da final do campeonato Paulista Às três e meia da tarde E é claro que A central do Timão Vai trazer tudo Para você dessa partida É isso A central do Timão Com o Corinthians Onde o Corinthians estiver Vai Corinthians E é isso E é isso E é isso E é isso